Juízes, promotores e procuradores se reuniram hoje no Supremo Tribunal Federal para protestar contra mudanças no pacote anticorrupção. Eles entregaram uma carta à Presidente do Supremo pedindo apoio. Entre as alterações no projeto do Ministério Público, que foi desfigurado pelos parlamentares, está a inclusão do crime de responsabilidade a magistrados e membros do MP. O senador Randolfo Rodrigues apoiou o ato. Pela primeira vez, rico nesse país, também está igual perante a lei e está próximo do cárcere. É por isso que se processou nesse momento. E eu falo nesse momento como membro do Congresso Nacional envergonhado, porque o que o Congresso Nacional está tentando fazer é impor uma mordaça contra o Ministério Público, contra a magistratura, para que eles não atuem mais. Procuradores que integram a Força-Tarefa da Lava Jato ameaçam renunciar à investigação, caso a proposta seja aprovada no Senado e sancionada por Michel Temer. Segundo o presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, os deputados transformaram uma proposta popular contra a corrupção em um projeto inverso e condenou a pressa de Renan Calheiros em tentar aprovar urgência ontem no Senado para votar as medidas a toque de caixa. Ontem nós vimos a manobra ao querer pautar em regime de urgência um projeto que sequer foi discutido, que foi votado na calada da noite, sem conhecimento da sociedade, uma subversão do processo legislativo, uma subversão da democracia. Durante o ato, os magistrados entregaram uma carta à presidente do Supremo, Carmen Lúcia. A carta tem um conteúdo de defender a independência judicial e do Ministério Público, ou seja, a independência de um juiz poder julgar, porque uma proposta de lei que pune o juiz que não concede a liberdade provisória, uma proposta de lei que pune o juiz que não relaxa uma prisão em flagrante, é porque quer cesear a liberdade de o juiz julgar. E lançaram uma cartilha, todos contra a corrupção. Os magistrados também pediram apoio da sociedade civil e convocaram a população brasileira a participar no próximo domingo, dia 4, da manifestação organizada pelo movimento Vem Pra Rua, em apoio à Operação Lava Jato e contra a corrupção. A manifestação vai acontecer em mais de 100 cidades por todo o país, e a lista com os lugares e horários está na página do Vem Pra Rua no Facebook.